Começa agora o programa a voz do que clama no deserto preparai o caminho do senhor da inteira responsabilidade da igreja salvação de todas as nações com apóstolo Marcelino Mário Bento ouviram a mensagem da cruz quero ser a voz igreja salvação de todas as nações igreja salvação de todas as nações A voz igreja salvação de todas as nações A voz igreja salvação de todas as nações da justiça A voz igreja salvação de todas as nações Presta bem atenção nos favos de mel que nós vamos ter no dia de hoje Deus abençoe a todos a paz do senhor Jesus Boa noite glória ao senhor Jesus Eu trago uma mensagem hoje com o título Ovelhas desgarradas e errantes sem pastor As ovelhas desgarradas e errantes que não tem pastor Oh aleluia Porventura eles não tem pastores? Sim tem Mas quais os pastores que eles tem? São mercenários Por isso Deus não tem pastores? Por isso Deus não chama dos mercenários de pastores E as ovelhas que são guiadas pelos mercenários O senhor os chama de desgarradas e errantes Porque se tivessem pastores então seriam bons e não mercenários E se fossem pastores bons então eles dariam as suas vidas pelas suas ovelhas Estou falando os pastores pelas ovelhas Mas o mercenário de quem não é pastor das ovelhas Ele vai vir o lobo e foge e abandona as ovelhas O mercenário Ele está preocupado somente com a pele O pelo e a carne da ovelha Mas eu vejo Paulo na sua carta à igreja na Ásia E ele diz assim Eu não vim buscar o que é vós Eu vou buscar vocês para vos apresentar ao noivo Aleluia Ao vosso noivo Eu não vim buscar o que vocês têm Não vim buscar os vossos pelos A vossa pele Nem a vossa carne Mas eu vim buscar vocês para vos preparar E vos apresentar ao noivo É incrível Bom pastor não busca o que a ovelha tem Mas busca a ovelha Como assim? A ovelha desgarrada Que está peregrinando Errantemente nos montes O bom pastor vai ao encontro dela E vai procurá-la E vai procurá-la até achá-la E depois de achá-la Põe ela sobre as suas costas Sobre os ombros aliás E traga ela até no rebanho E vai sará-la E vai dar de comer E vai ser conduzida Pelos pastos verdejantes E pelas águas tranquilas Viu? Busca ela Defende ela Traga ela Cura ela Sustenta ela Com ração e água O que é isso? O que é que significa isso? Buscar Defender a ovelha perdida As ovelhas perdidas Da casa de Israel Vamos lá Olhar para Jesus Cristo Jesus respondeu A mulher Sirofinícia Quando implorava Para que fosse Atendida Curando Claro Sua filha Que estava miseravelmente Endemoniada O que é que Jesus falou A essa mulher? Eu vim Senão Para as ovelhas Perdidas Da casa de Israel Por que as ovelhas De Israel Foram consideradas Pelo pastor Jesus De perdidas? Por que não tinha um pastor? Por que eram herantes? Por que eram ovelhas Desgarradas? E uma ovelha Desgarrada É propensa Aos ataques Das bestas feras Dos lobos Ovestes Uma ovelha Desgarrada Ficará desnutrida Porque não tem alguém Para lhe apacentar Para os pastos Verdejantes E os mercenários Apacentam as ovelhas Para os pastos secos O bom pastor Apacenta as ovelhas E leva eles Para as águas Tranquilas O mercenário Leva as ovelhas Para as águas Profundas E cheio de lodo Para ir Ele vai Que quer matar As ovelhas Leva eles Lá no lamaçal No pantanal E as ovelhas Vão se entalar E ele vai fugir Vai lhes abandonar Aí Mercenário De quem não é dono Das ovelhas Mas o bom pastor Guia o seu rebanho Para o pasto verde E não seco O bom pastor Guia o seu rebanho Para as águas Tranquilas E não profundas Cheio de lamas E violentas Que vão matar As ovelhas O bom pastor Defende Aleluia As ovelhas Diante dos lobos Das bestas Ferra Do inferno O bom pastor Dá a sua vida Vai preferir Morrer ele Do que morrer a ovelha Sacrifica a sua vida Em prol das ovelhas O bom pastor Aleluia Não tem interesse No que as ovelhas Têm Mas o seu interesse É nas ovelhas Não é no que as ovelhas Têm Mas sim É nas ovelhas Sim E esse interesse É somente Para prepará-las Para apresentá-las Depois Ao dono O dono das ovelhas Que é o noivo Jesus Ouviram E o mundo Está cheio De mercenários O mundo Está cheio De pastores maus Mercenários Lobos Devoradores Exteriormente São ovelhas Mas interiormente São lobos Devoradores Que estão devorando As ovelhas Sem piedade Como diz o profeta Zacarias Ovelhas da matança Cujos seus donos Matam Sem piedade Ovelhas da matança No livro De Mateus Capítulo 9 Versículo 20 35 Jesus fala Percoria Jesus Todas as cidades E aldeias Ensinando Nas sinagogas Delas E pregando O evangelho Do reino Viu? Bom pastor Prega O evangelho Do reino Não vamos Chamar Esses evangelhos Estão a ser pregados Da evangelho Do reino Não Esses são Como disse Paulo Os outros evangelhos Mas o pastor Das ovelhas Prega O evangelho Do reino De Deus E este evangelho Do reino De Deus Que ele prega As ovelhas É Medicamento Para a cura Das ovelhas É Pasto Verdejante Para a alimentação Das ovelhas São Águas Tranquilas Para saciar A sede Das ovelhas Entenderam? E curando Todas as Enfermidades E molestias Entre o povo Vistes Jesus O bom pastor Percoria As aldeias E sinagogas Ensinando Prestem atenção Ensinando Ele ia Na sinagoga De satanás E ensinar O povo Para que o povo Fugisse Nas sinagogas E viessem Para o reino De Deus E não pense Que Jesus Ia lá Para lhes manter Na sinagoga Jesus Ia lá Lhes mostrar O reino Aleluia Glória Rei Jesus Cristo Pregando O evangelho Do reino Curando Todas as Enfermidades E molestias E molestias Entre o povo Por que? Não, calma Calma Presta atenção O mesmo Que diz Que eu vim Se não pelas ovelhas Perdidas Da casa de Israel É esse Que estava Buscar As ovelhas Perdidas Que estavam Desgarradas E errantes Para trazê-los Para si Para si Como um sumo pastor Para apacentá-los Aleluia Viu? Agora As ovelhas Perdidas Da casa de Israel As ovelhas Desgarradas E errantes Estão Doentes Estão Desnutridos São Famintos Estão Em deprimir São prisioneiros Estão nas cadeias E qualquer um Que quiser Ser pastor Isso não depende Daquele que quer Ok Saiba Entendam isso Qualquer um Que for Comissionado Qualquer um Que for enviado Com o ofício De pregador Do evangelho Como ministro Da palavra Do senhor Como pastor Não importa Bispo Apóstolo Profeta Não ser evangelista Tem que pregar O evangelho Do reino De Deus Não Vocês não entenderam João Batista Diz Aquele Que Deus Enviou Fala A palavra De Deus Mas o que Deus Não enviou Fala A palavra Dos homens Em nome De Deus Não Vocês não entenderam Calma Vocês não entenderam Falar Palavra Dos homens Em nome De Deus Ninguém Se salvará Ninguém O que é isso Palavra dos homens Sabedoria Dos homens São as doutrinas Dos homens Que na verdade Não são doutrinas Dos homens São doutrinas De demônios Porque os demônios É que fabricaram Essas doutrinas E vieram trazer Aos humanos Para poderem Levar as pessoas Para o céu E os demônios Sabiam Que os homens Não iriam Para o céu Com a fábrica Deles Com o projeto Deles Outros evangelhos Não levam Para o céu São psicologias São filosofias Humanas Entenderam Mas O bom pastor Prega O evangelho Do reino Dos céus E o que é isso O evangelho São as boas Novas Que vieram Do céu A sabedoria De Deus A sabedoria Do alto A palavra De Deus Mas se ela For palavra De Deus Se ela For Evangelho Do reino Dos céus É Então Tem que curar Os enfermos Tem que libertar Os cativos Tem que sustentar Tem que saciar A sede Do povo Tem que saciar A fome Do povo Tem que alimentar O povo Aleluia As bolotas Dos porcos Não alimentam Vocês É veneno Vai piorar É como alguém Que está com fome E começa a comer Arreia Para encher O estômago Só que A arreia Vai arrebentar Com o seu estômago É isso Que vocês Estão a viver Hoje Vocês não Têm pastores Infelizmente Vossos pastores São mercenários São lobos E o mercenário Não tem amor Pelas ovelhas O mercenário Ele veio Para destruir As ovelhas Ele veio Para se aproveitar Das ovelhas Não é isso Que estão a vos fazer Vocês Vocês não se tornaram Instrumento sexual Dos nossos pastores E vocês Vão negar Isso Vocês são Instrumento Do sexo Mulheres As jovens São violadas Pelos seus pastores As mulheres Casadas Têm Comprimisso Com os pastores Estou na vigília Há uma vigília Não tem nada E o burro Do marido Está sempre Aceitado Foi na vigília Segue ele Para você ver Vai encontrar Na igreja Ninguém está lá Tudo está fechado E vai lhe perguntar Não Fiz uma vigília Particular Com o pastor E a sua esposa Pergunta a esposa Dele E ele vai te dizer Não Eu não participei De uma vigília Quem te falou Ah eu estou subindo Um monte Com o meu pastor O meu pastor Diz que temos que fazer Um propósito Do monte De uma semana Deixa o teu marido E o burro Do teu marido Também está a dizer Minha mulher Está orando Com o pastor Vai voltar grávida E vai dizer É teu filho Eu fui grávida No monte Seu burro Vocês têm medo Dos lobos Nada Eles vão vos fazer Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Ouviu Aquele que foi enviado Deve falar a palavra De Deus A palavra de Deus É pura Sem mistura É pão puro Sim Os pães Asmos Que participamos Aleluia Como disse Paulo Não são Não é Não é não São pães Da sinceridade Sem mistura Sem fermento Mas vocês estão A pregar O fermento Dos fariseus Acautelaivos Do fermento Dos fariseus E aqueles Neófitos apóstolos Acharam que Faltou pão Estavam preocupados Seus incrédulos Seus estúpidos Eu não vos disse Nada do pão Estou a vos falar Da doutrina Dos fariseus Que é hipocrisia Hipócritas Olha Beberem Oh O povo Não tem Pastores Por isso São Ovelhas Desgarradas E errantes Mas antes de falarmos Dessas duas palavras Desgarradas Ovelhas Desgarradas E errantes Vamos continuar Viu Prega a sabedoria Do alto O que Deus enviou Não o que o homem enviou Vocês estão a ser enviados Pelos homens Pelos mercenários Mercenário gera mercenário Pastor gera pastor Ouviu? E eles vão pregar o que? O que vocês? Eles ensinaram Vocês fazem Campanhas E produzem Nascem Geram filhos Pior que vocês Pior que o inferno E eles vão ir Com a sabedoria Dos homens Com as letras E vão matar As pessoas E vão maltratar As pessoas E vão maltratar As ovelhas Mas aquele que Deus envia Fala a palavra De Deus E é a palavra Que ele viveu Que ele experimentou Tem experiência O testemunho É verdadeiro E ele vai passar Esse testemunho Porque ele é uma Fiel testemunha E assim Outros também Receberão esse testemunho Para passar a outros Se não houver Curas Quero Física Como espirituais Se não houver Libertação Se não houver Curas De enfermidades E molestias Isso não é Palavra de Deus Não A palavra De Deus É a espada Do espírito A sabedoria Do alto Consiste Em demonstração Do espírito Do poder Aleluia O reino De Deus Não consiste Em palavras Mas sim Virtude Não é comer Não é beber É paz É justiça É alegria No espírito Santo Quando chega O reino De Deus Chega O poder Do alto Saibam disso Quando chega O reino De Deus De Deus O poder De Deus Chega Jesus disse Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus Então é chegado até vós o reino dos céus Dedo de Deus Pelo poder de Deus Pelo poder do espírito santo Virtude do espírito Revestimento do poder Então é chegado até vós o reino dos céus Falsas libertação Não chegou O reino de Deus Falsas curas Não chegou O reino de Deus E Jesus pregava O evangelho Do reino dos céus E curava Todas as enfermidades E molestias Por que todas? Quer no sentido espiritual Quer no sentido físico Existem doentes No espírito espiritual Na alma No espírito humano E doenças no físico E a palavra de Deus Sara quer uma como outra Vê por exemplo a depressão Depressão é o que? É uma Defermidade espiritual Está dentro da alma da pessoa No coração Esse vazio Que os homens e as mulheres sentem no mundo Por que? Falta de Deus Estão doentes Desejo de suicídio É o que? Vai ver que o homem não tem doença No físico Mas está doente no espírito Na sua alma Por isso quer morrer As insônias Os maus pensamentos Os pesadelos Essas enfermidades espirituais Aleluia Ouviste-se ao povo da terra Onde chegou o reino de Deus Chegou o poder de Deus Onde chegou o poder de Deus O povo vai ser curado Aleluia O povo vai ser curado As ovelhas desgarradas Vão encontrar pastores As ovelhas errantes Entrarão no caminho Deixa eu falar agora Glória a Deus No versículo que segue E vendo a multidão Jesus Vendo a multidão Eu também vendo a multidão Teve grande compaixão Deles Deles Porque andavam Calma aí Calma aí Jesus vendo a multidão Qual a multidão? A multidão que iam para ele A multidão que iam para o templo Para a sinagoga A multidão que lhe seguia Para o deserto E vendo a multidão Jesus teve compaixão Deles Por que que Jesus Se compadeceu deles? Sabe por que? O povo queria Deus Mas não tinha pastores Para lhes mostrar Deus O povo queria saciar Da sua fome Mas não tinha comida O povo queria saciar Da sua sede Não tinha água O povo queria Se ver curado Não tinha alguém Para lhes curar O povo queria Ser libertos Não tinha alguém Para lhes libertar O povo queria Voltar para Deus Não tinha alguém Para lhes conduzir Para o caminho O povo queria Ir para os pastos Verdejantes Da palavra de Deus Mas os que os conduziam Lhes levavam Para o pasto seco Das bolotas dos porcos O povo queria beber Espírito Santo Que as águas tranquilas Mas quem os levava Os levava para lama Água suja Espíritos enganadores Vais verem Nas igrejas A pularem A pularem A pularem Com penoar Quer dizer Está cheio Espírito Santo Demônio O povo Queria Deus Mas o povo Não achava Deus Mas por que O povo queria Deus E eles não achavam Deus Porque alguém Estava à frente Para impedir Jesus falou isso Que eles estavam Na porta Eles não entravam E não deixavam Os outros Entrar Ontem Era assim Hoje também Um falso profeta É uma porta Fechada Do céu Para ele próprio E para o povo Um falso profeta É uma porta Aberta Para o inferno Para ele próprio E para o povo Um falso profeta É carcereiro Das cadeias Espirituais E o povo Quero sair E ele não deixa sair O falso mestre É um ensinador De letras E esse que está Conduzindo o povo Para o pasto seco Esse que apresenta Veneno ao povo Bolotas Preste atenção E ele os viu Como ovelhas Sem pastor E teve compaixão deles Viu o povo Uma grande multidão Quando chega sábado Uma grande multidão Vai no adventismo Quando chega domingo Uma grande multidão Você anda Nas ruas Da cidade Você vai ver As pessoas Andarem Com os carros a pé Com as bíblias Na mão Pela manhã Porque todos vão Nas sinagogas Querem Deus Mas ninguém Mostrou Deus Ninguém Conferências E outros movimentos Olha vai ter cruzada Está vir aí o quem O apóstolo não sei de onde E uma multidão Concorre até lá E o povo vai doente E o povo volta doente O povo vai faminto E o povo volta faminto O povo vai sedento E o povo volta sedento Os depressos Voltam com a sua depressão Os oprimidos Voltam oprimidos Os prisioneiros Continuam prisioneiros Aumentam ainda mais Tudo vai aumentar A sede vai aumentar A fome vai aumentar As cadeias vão aumentar As doenças vão aumentar A miséria vai aumentar Ah sim Tudo vai aumentar Promessas Falaciosas Devo abençoar Deus nunca abençoou E o povo continua A andar Na escuridão Da fé Na escuridão Na escuridão da fé Ouviu Em terra seca e cansada Onde não tem água E árida Com vã esperança Não Jesus os viu E teve compaixão Olha as palavras Que Jesus falou Depois que teve Compaixão deles Jesus disse Não disse assim E viu eles Como ovelhas Desgarradas Como um povo Desgarrado E errante Como ovelhas Que não tinham Pastor Viu todos eles Andando com as caras Parecem porcos No chão Frustrados Desanimados Alegrando-se Na carne Diante dos seus Matadores Como ovelhas Levadas por Matador E eles não sabem Que estão Sítios E degoladas Diz Eles eram Como um povo Desgarrado O que é isso? Ovelhas Desgarradas Vamos lá estudar Essa palavra Uma ovelha Precisa ter Um aprisco Uma ovelha Precisa ter Um rebanho Porque no rebanho É onde ele Encontra tudo Onde ele Tem a proteção Onde ele tem O pastor Que lhe protege Que lhe guia Para as águas Tranquilas Para os pastos Verdejantes Onde tem o pastor Que cura ele Das suas molestias E doenças E enfermidade Onde tem Pastor Que defende Eles Ou ela Dos lobos Onde tem um Teto Para ti Glória a Jesus Cristo Uma cobertura Para proteção Proteção de todas As calamidades Chuva Não sei o que Tudo isso Frio Tudo E tem que ter Um aprisco Um rebanho Um curau Mas se ele É uma ovelha Desgarrada Então ele Dorme na rua Como os homens Sem teto Como as crianças Que hoje Poluíram as ruas De capital Meninos Chamados da rua E na rua E na rua Uns são da rua Outros São na rua Meninos Da rua É Ouviu Hoje já Ontem só eram meninos Ou até meninas Ontem foram meninas Hoje sabe o que Até mais velhos Agora vamos chamar Que são meninos Da rua Ou homens Da rua Mulheres Da rua Já imaginou Uma mulher Na rua Da rua Violada Pelos drogueiros Esturpada Hã? Mas é por quê? Por causa do pecado Você vai ver E vai te contar Uma história Que estava na igreja Ou está na igreja Olha aqui A palavra Desgarrada A ovelha Desgarrada Está solta Sem controle Anda nos montes E agora Se tem caçador De ovelhas Tem lobos Lá nos montes Nos desertos Vão lhe deixar viver? O pastor tem que ter O ovelho tem que ter o pastor O pastor que vai lutar Com Com o lobo O pastor que vai enfrentar As feras Como Davi enfrentou O urso O leão E ele não tem Alguém para lhe defender E como fica? É isso que nós estamos a viver Ah, mas eles têm Pastor Não, são mercenários O mercenário Vem vir o lobo E foge O mercenário Não guia Para as águas Tranquilhas Nem para os poços Verdejantes O mercenário Não está a importar Com a salvação Da ovelha Vamos lá ver Onde é que é a importância Pela salvação Das ovelhas Vai lá nos altars Vê Nas redes sociais Na internet E vai ver as mensagens Vocês estão preocupados Com a salvação das ovelhas Estão preocupados Com as bênçãos Das ovelhas Mas é mentira Eles nem estão preocupados Que as ovelhas Sejam abençoadas Eles bem sabem Que estão a lhes enganar Para lhes tirar O que eles têm Então lhes deram promessas Para lhes manter Acreditar E vão sendo sugados Porque se não houvesse promessas Ninguém ficaria aí Ninguém Ouviram Ovelhas desgarradas Não tem aprisco Não tem pastor E vai ser ferida Pelos lobos Perseguida Maltratada Existem os lobos Disfarçados De ovelhas Existem lobos Lá fora São feiticeiros Demões São esses Mas também Os de dentro São lobos Só que eles disfarçaram Ouvir-se O povo da terra E assim Assim era Israel Assim é a igreja De Jesus Cristo Hoje Deixem ir Esses aqui Esses são Vélez Desgarradas Errantes Sem pastor Ouvir-se Ouvir-se Ovelhas desgarradas Ontem E hoje Hoje As igrejas Estão cheias De ovelhas desgarradas Se engana É você Que pensa Que a ovelha desgarrada É o desegrejado O desegrejado Somente É também O desegrejado É também Uma ovelha desgarrada Mas também Você que alota Os templos Porque quem está Apacenta É um mercenário És uma ovelha Desgarrada Porque o mercenário Não defende ninguém Aleluia Glória Ao rei Jesus Não somente As ovelhas A igreja Está cheia De ovelhas Desgarradas Mas também Errantes Viu Porque São ovelhas Errantes Porque andam Nos caminhos Tortos Escambrosos Caminhos largos Portas Largas Vivendo em pecado Não entraram No caminho Eu sou o caminho A verdade E a vida Diz Jesus Que ele quiser Vire após Me Nex a si mesmo Tome a sua cruz Siga-me No caminho Um caminho novo Se abriu para nós O caminho do santuário Pelo veu Que se rasgou E com ousadia Todos nós Deveríamos entrar Com o sangue De Jesus Nesse caminho Mas infelizmente Os mercenários Não mostraram Caminho ao povo Não entraram E não deixaram O povo entrar Eles mostraram Portas largas Caminhos espaçosos Onde você Continua a adorar A Deus Com seus pecados Continua a adorar A Deus Com a sua vida Mundana Continua a adorar A Deus Com a sua vida Pecaminosa O que importa É fé Para ser abençoado E o mais importante É isso O resto É conversa São velhas Errantes A palavra Errante É aquele que está Errado Que não encontrou O caminho Um passageiro Errante É aquele que está No caminho Errado E só um caminho Para o céu Só uma porta Para o céu Só uma verdade Para o céu Isso tudo Se resume a um Jesus O caminho A verdade E a vida A porta Das ovelhas É Jesus Aleluia O bom pastor É Jesus Mas esse bom pastor É sumus pastor Chefe dos pastores Líder dos pastores Tem preparado pastores Na terra E tem enviados Para ir apacentar Não o rebanho deles O rebanho dele Ouviu? E agora Eles vão ter que apresentar Aleluia Relator Amanhã Pelas ovelhas Que eles estão A apacentar Cada ovelha Que se perder Por causa Do seu mal Apacentar O pastor Lobo Você vai perecer O sangue De cada uma Que for para o inferno Vai recair Em cima Da tua cabeça De Paulo Disse Muitos não querem Ser ministros Porque estão com medo Porque eles sabem Que nós seramos julgados Duas vezes Ouviu? O sangue Dessas ovelhas Que você está a enganar Que está caindo Em cima da tua cabeça Maior castigo Terás tu Ó Ministro corrupto Brinca com o evangelho Depois você não diz Que eu não te avisei Depois não diz Que eu não te avisei Você está a comer bem? Você anda De Ferrari? Hã? E não estás a mostrar O caminho ao povo? Você não está a mostrar O caminho ao povo? E como você vai mostrar O caminho ao povo Se você não conhece o caminho? A ti também Ninguém te mostrou O caminho Ah, então os dois Não têm culpa Deus não tem o culpado Por inocente Você será punido Porque você deveria Se demitir Deste ofício Deveria sair Deste altar Onde você está a enganar As pessoas E chorar Pela tua alma E assim alcançaria As misericórdias Da parte do Senhor Ou então o Senhor Poderia te perdoar Mas enquanto você Continuar Sim a enganar o povo Então prepara-te Porque cada sangue Daquele que você enganou Ele vai cobrar Em cima da tua cabeça Entenderam? E você Ovelha desgarrada E errante Que estás no caminho Errado Sem pastor O decreto celestial É esse Fugir Saia Do meio deles De preferência Você ficar Como ovelha Ou então Como desegrejado Do que ficar Na cadeia Eu não te digo Que se você sair Da igreja Isso já te dá A possibilidade De você ir pro céu Mas se você sair Por causa do erro Se você sair Por causa Das mentiras dele Se você sair Por causa Do engano O bom pastor Vai te esclarecer Pode acreditar O bom pastor Vai te iluminar Porque você Fez a vontade dele Qual vontade? Sai do meio deles Povo meu E ele vai te mostrar O lugar certo Ele vai te mostrar Ainda possa demorar Pode demorar Ele vai te sustentar Na tua casa Ele vai Glória a Deus Te encher Ele vai Você vai lhe conhecer Então você até vai ficar Espantado Vai dizer Como? Eu estava lá Nunca nasci de novo Agora aqui sim Porque você Estarás a ser sincero E sincera Vai dizer Deus Eu me enganei Durante os 40 anos Dentro da igreja Fui pastor Fui Fui diácono Fui não sei quem Aposto famoso Mas eu Estava me prejudicando A mim mesmo Minha alma Nunca foi salva Eu não quero ir Para o inferno Por isso Eu me abdigo De tudo Vou passar vergonha Vou matar pedra Vou me perseguir Porque sair da sinagoga Traz perseguição Quando você sai Das cadeias Da sinagoga Todos se levantarão Contra ti Esse é o primeiro sinal Da igreja do diabo Quando você sai Todos se tornam Todos os inimigos Ouviu? Amém Glória ao Senhor Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Por isso meus irmãos Todos vocês Estão convocados Estão convidados Todos vocês Para poderem estar Conosco Para que nós possamos Estarmos juntos E você ouvir De perto A mensagem da cruz Que tem sido feita Conhecer ao povo As pessoas estão A conhecer a Deus As pessoas estão A nascer de novo Glória ao Senhor Jesus É isso que é necessário Para que vocês Possam saber A mensagem da cruz A palavra Que vos levará Para que vocês Possam viver Na verdade Glória ao Senhor Jesus Vocês não podem correr Para que vocês Possam ser abençoados Deus Deus não entrega Deus não entrega Coisas santas Aos cães Glória ao Senhor Jesus Cristo Importa que vocês Sejam fios de Deus Deus não quer entregar Suas coisas Aos cães Glória ao Senhor Jesus Por isso Vocês precisam De se arrepender Dos vossos pecados Se aproximarem Matando a vossa vontade Fazendo o que Deus quer Para que vocês Possam passar De ser fios do diabo E passar a ser Feitos Fios de Deus Por isso Importa que vocês Possam obedecer Importa que vocês Possam receber Ao Senhor Jesus Cristo Que é essa mensagem Da cruz Que nós temos Nos feito conhecer Aqui neste lugar Para que vocês Possam conhecer a Deus E todos aqueles Que o receberam Deus lhes deu O poder De serem feitos Fios de Deus Aos tais Não nasceram Nem da vontade Da carne Nem do sangue Nem da vontade Do homem algum Mas sim de Deus Agora importa Que vocês Possam nascer De Deus Para que vocês Possam Tomar posse As promessas De Deus Então é isso Que vocês É necessário Que vocês Possam saber Importa que vocês Possam fazer A vontade De Deus Depois de vocês Terem feito A vontade De Deus Importa que vocês Tenham paciência De o que há De vir e virá E não tardará Glória ao Senhor Jesus Cristo Agora atropelando Tudo E sobretudo As pessoas Que vocês Dizem serem Vossos pastores Profetas Pregadores Nas vossas frentes Eles não vos fazem Conhecer a verdade Porque eles Também não são Da verdade Eles não vos falam A mensagem Da cruz Porque eles Também não buscam Essa cruz Eles não andam Com essa cruz Senhor Jesus disse Quem quiser vir Após mim Então negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me a cada dia E siga-me a cada dia Com essa cruz Eles não andam Com essa cruz A cruz Não é outra coisa Se não for Vitupério Infâmia Vergonha Humilhação Então eles Não andam Isso Porque eles Ao mesmo tempo Querem Deus Ao mesmo tempo Querem o mundo E não pode acontecer Com que um ser humano Possa servir A dois senhores Agora se vocês Querem a Deus Ouçam aquilo Que nós temos Feito conhecer Deus primeiro Quer-vos fazer filhos E vocês Para que vocês Possam ser filhos De Deus Procurem fazer A vontade de Deus Matando a vossa carne Se esforçando Dia após dia Para vocês Não possam viver Como vocês querem Vocês tem que viver Conforme Deus Quer que vocês Possam viver Como é que Deus Quer que vocês Possam viver Largando o pecado Não há nenhum Imundo que vai entrar no céu Não há nenhum Imundo que vai trilhar Neste caminho Não há nenhum Impuro que vai entrar no céu Agora importa Que vocês possam Reconhecer Que vocês são Pobres Miseráveis Desgraçados Pecadores E cegos De nus Depois se aproxime A Deus Revelando a vossa vida Que vocês são pecadores Se esforçando Largando o pecado Assim o Senhor Vai se compadecer De vocês E assim vocês Serão aceitos Por Deus Passarão a ser Filhos de Deus Essas coisas Todas que vocês Sejam a mendigar Não precisarão Mais nem de mendigar O Senhor Jesus disse Todas as coisas Meu pai me entregou Como é que ele Foi entregue Essas coisas todas Com seu pai Porque ele é filho E todos os filhos São herdeiros De todas as bênçãos De todas as promessas Que o pai tem Para com seus filhos Como é que vocês Querem as bênçãos de Deus Como é que vocês Querem que as promessas De Deus Se cumpram Nas vossas vidas Se vocês são bastardos Se vocês não são Filhos de Deus Então Deus Tem mais prazer De vos fazer filho Para que vocês Tomem a herança De Deus Como filhos Não vocês Receberem as promessas De Deus E vocês Permanecerem Serem pecadores A má intenção Que há em vocês Tudo quanto Vocês querem De Deus Que é o bem Deus que dá Aos que o amam Vocês querem Essa saúde Nas vossas vidas Para vocês Continuarem a prostituir Para vocês Continuarem A cometer pecado E Deus Não pode fazer Tais coisas Porque ele Conhece Os vossos corações Que vocês Buscam a glória E a honra Entre os homens E vocês Não querem Nada Com Deus Vocês não Querem fazer O que Deus Quer Por isso Ele não Vai fazer Essas coisas Várias vezes Vocês já Jejuaram Várias vezes Vocês fizeram Jejum Vocês oraram Vocês fizeram Vigilas Muito mais Do que isso Que eu estou Falando Vocês já Fizeram E vocês Fazem E aqui Talvez Vocês estão Mais a preparar Outro Para vocês Fazerem Tais coisas Orações Jeju E outras Coisas E nada De tudo Quanto que Vocês fizeram Receberam Por que Vocês estão A buscar Errado Com más Intenções Como é Que vocês São pecadores E vocês Querem receber As coisas De Deus Deus Não entrega Coisas São dois Cães Importa Que vocês Passem A ser Fílios Se vocês Forem Feito Fílios De Deus Vocês Nem vão Mendigar Nem terão Essa ansiedade Que está Nos vossos Corações Para ter Essas Coisas Primeiro Deus Vai Vos dar O descanso Da vossa Alma Todo Aquele Que a Alma De Está No Descanso Do Senhor Jesus Cristo Ele Não Fica Ansioso Ele Não Fica Assim Como Vocês Estão Apressados Em Crer As Coisas Deste Mundo Vendo Que Vocês Estão Ficar Atrasados Os Filhos De Deus Não Estão Atrasados Porque Ele Já Tem Acesso A Céus E Não Fica Ansioso Contra As Coisas Materiais Pois A Vida De Alguém Não Consiste Na Abundância Das Coisas Que Possuem Glória Senhor Jesus Por Isso Meus Irmãos Venham Ouvir A Verdade Todas Essas Coisas Que Vocês Têm Recebido Nesses Lugares Não É Para O Vosso Bem Todo Maldito Tudo Quanto Que Ele Consagra É Maldição Também E Vocês Estão A Receber Coisas Sendo Consagradas Por Esses Feiticeiros Que Não Deixam De Ser Maldição Nas Vossas Vidas Vocês Já Estão Doentes E Outras Coisas Que Vocês Acarretam Através Dessas Coisas Que Vocês Recebem E Cada Vez Mais Estão Continuando A Receber Coisas Consagradas Com Os Feiticeiros Vocês Não Sabe Que Um Maldito Tudo Quanto Que Ele Consagra Também Se Torna Maldito Um Homem Santo De Deus Aprovado Por Deus Então Tudo Quanto Que Ele Também Consagra Também Se Torna Santo Tudo Quanto Que A Pessoa Tem Reflete A Vida Da Pessoa Do Dono Daquela Coisa Então Vocês Também Estão Sendo Enganados Por Isso Vocês Estão Ficar Nesses Lugares Sem Saber Por Isso Vocês Estão Em Perigo Vocês Daqui A Pouco Se Vocês Não Se Arrepender Vossos Pecados Vão Só Despertar No Inferno Mas O Senhor Jesus Não Quer Vos Fazer Isso Não Quer Permitir Que Vocês Possam Ir No Inferno Antes Que Vocês Possam Saber Essa Verdade Por Isso Nós Estamos Aqui Para Vos Fazer Conhecer A Verdade É Essa Verdade Que Vai Vos Libertar Dessas Cadeias Diabólicas Que Vos Prenderam Glória Senhor Jesus Então Se Esforce Se Esforce Não Vocês Se Apoiando Em Receber Coisas Consagradas A Esses Feticeiros Tudo Quanto Que Eles Consagram São Maldições Para Vossas Vidas Por Isso Tudo Quanto Que Vocês Recebem Transformam Em Vocês São Cegos E Aquele Que Vos Guia Também São Cegos E Nos Vossos Corações Estão Cheios De Doutrinas Falsas Por Isso Também Vocês Não Conseguem Descobrir Aquilo Que Eles Fazem Para Vossa Ruína Como É Que Vocês Estão Fazendo Tudo Quanto Que Eles Os Orientam E Vocês Até Hoje Ainda Vocês Estão Presos Vocês Estão Doentes Vocês Estão Acaretando Vocês Não Têm Paz Não Têm Nada Tudo Quanto Que Deus Dá Todas As Promessas Vocês Também Não Se Inquietam De Tudo Quanto Que Está Escrito Na Bíblia Nem Se Que Uma Coisa Acontece Na Superficialidade Mas Nunca Vos Trazem Aquilo Que Vocês Pretendem É Um Vazio Dentro De Vocês Por Ventura Estou A Mentira Vocês Sabem A Verdade Vocês Sabem Quem São Vocês Por Dentro Vocês Estão Podres Vocês Estão Doentes Doenças Mensais Nas Vossas Vidas Doenças Semanais Doenças Diárias Doenças Por Horas Nas Vossas Vidas Medicando Nas Vossas Casas Pareceu Como Se Fosse Nas Clínicas É Como Se Fosse Nas Farmácias Mas Vocês Estão Na Igreja Como É Que Estança Como É Que Pode Essas Coisas Todas Se Vocês Nesse Tipo De Coisas Vocês Sempre Sustentam A Salvação Vocês Não Estão Salvos Vocês Não Conhecem Deus Aqueles Que Estão Nas Vossas Frentes Não Vos Conheceram A Deus Porque Eles Também Não Conhecem Esse Deus Eles Não Podem Pregar Aquilo Que Eles Não Têm Eles Não Podem Contrariar O Senhor Deles Pois O Senhor Deles É O Diabo Arrependam Se Dos Essa Mensagem Da Cruz Que Nós Temos Feito Conhecer Se Esforçando Chegar Até Nós Chegar Por Perto Você Ouvir De Perto Você Vai Descobrir Que O Senhor Nunca Desejou O Teu Mal Mas Aquele Que Te Lidera Desejou O Teu Mal E Quem Está Te Levar Ao Inferno Não Outra Coisa Se Não For O Teu Faço Profeta O Faço Pastor E Todos Aqueles Que Vos Pregam São Fios Do Diabo Por Isso Vocês Não Estão Libertos Até Hoje Você Pensa Que Por Por Você Hoje Está Preso Você Está Preso Porque Você Está Sendo Conduzido Por Lobo É Isso Aí Mesmo Então Na Essas Coisas Fazendo Uma Oração Ao Doente Ele Ficará Curado Ou Será Perdoado Seus Pecados Isso Mostra Que Aquela Pessoa Se Está Doente Se For Perdoado Se Pecados Então Aquela Só Vai Ficar Curado Esses Malditos Tudo Quanto Que Eles Consagram É Imundo É Maldição Mas Para Vocês Então Venham Ouvir De Perto A Mensagem Vocês Sabem Que Vocês Têm Vos Trazem Paz É O Princípio Do Bem Que Deus Quer Fazer Nos Vossos Corações Mas Vocês Têm Que Ser Humildes Vocês Têm Que Reconhecer Que Vocês São Pecadores Vocês Têm Que Reconhecer Que Vocês Estão Nas Cadeias Arrependam Se Dos Pecados Credo No Evangelho Assim O Senhor Jesus Vai Se Compadecer De Vocês Para Vos Fazer O Bem Que A Vossa Alma Ter Descanso Eterno Junto Com Senhor Jesus Cristo Na Eternidade Então Procura Você Se Esforçar Para Você Fazer Parte Da Nossa Igreja Salvação De Todas As Nações Sol Da Justiça Nós Também No Meio Da Semana Temos Tido Cultos Todas As Terças Feiras Todas As Quintas Feiras Glória Senhor Jesus Cristo Aqui Na Cidade De Tete Todas As Terças Horas E Trinta Minutos Estamos Localizados No Bairro Mateus Sansão Mutemba Perto Do Tanque Da FIPAG Você Pode Chegar No Tanque Da FIPAG Você Pode Chegar No Mercado Um Sango Glória Senhor Jesus Cristo A Nossa Igreja Também Está No Distrito De Caorabassa No Povoado De Maroeira Também Lá Temos Tido Nossos Cultos Presenciais Todas As Terças Feiras Todas As Quintas Feiras Os Nossos Cultos No Meio Da Semana Lá Iniciam As 14 Horas E 30 Minutos No Domingo Lá Em Caorabassa Maroeira Tem Sido As 7 Horas E 30 Minutos Também Temos A Nossa Igreja Que Está No Chirose Ponte Povoado De Chirose Ponte No Distrito Também De Caorabassa Então Lá Também Temos Tido O Nosso Culto No Domingo Só Temos Apenas No Domingo No 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 Domingo Tem Sido 9 Horas E 30 Minutos Chega No Mercado De Chirose Ponte Então Você Usando O Contacto Que Daqui A Pouco Já Vou Ditar Você Chegará Até A Nossa Igreja Que Está Em Chirose Ponte Que Nós Temos Tido Cultos Presenciais Só Apenas Nos Domingos A Partir De 9 Horas E 30 Minutos Lá Em Corabassa Em Maroeira Tem Sido No Meio Da Semana Terça Feira Quinta Feira 14 Horas E 30 Minutos No Domingo Lá Em Maroeira Glória Senhor Jesus Cristo Tem Sido 7 Horas E 30 Minutos Chega No Mercado De Maroeira Usando O Contacto Que Daqui A Pouco Já Vou Ditar Você Chegará Até A Nossa Igreja Que Está Em Maroeira Glória Senhor Jesus Cristo Então Aqui Na Cidade Tem Sido 17 Horas E 30 Minutos Todas As Terças Feiras Todas As Quintas Feiras 17 Horas E 30 Minutos Temos Tido Nossos Cultos Presenciais No Domingo Tem Sido 7 Horas E 30 Minutos Eu Convido Todos Vocês Para Que Vocês Possam Vir Na Nossa Igreja Salvação De Todas As Nações Para Se Beneficiarem De Perto Essa Mensagem Da Cruz Que Vocês Tenham Ouvido Só A Partir Desta Emissora Aqui Rádio CIRT 104.3 E Vocês Também Que Estão No Youtube A Nossa Igreja Está Em Toda Essa Nação Moçambicana Se Você Quiser Chegar Na Nossa Igreja Em Qualquer Província Onde Que Vou Ditar Se Você Está Fora Desta Nação Moçambicana Usa O Mesmo Contacto Que O Perfixo É Mais 258 Depois Usa O Meu Contacto É Mais 258 Depois Usa O Meu Contacto Que Daqui A Pouco Já Vou Ditar Glória Senhor Jesus Cristo Os Nossos Programas Passam Aqui Todas As Segundas Feiras A Partir Das 22 Hora E 10 Minutos Até 23 Hora E 10 Minutos Terça Feira O Nosso Programa Que Passa De 19 Hora Até 20 Hora Quarta Feira O Nosso Programa Passa Aqui Nesta Rádio Das 22 Hora E 10 Minutos Até 23 Hora E 10 Minutos Quinta Feira O Nosso Programa Que Passa Das 19 Hora Até 20 Hora Sexta Feira O Nosso Programa Passa Aqui Das Sábado E Domingos Nossos Programas Passam Aqui Das 19 Hora Até 20 Hora E Nos Domingos Nas Manhãs Já Teremos Os Nossos Programas Que Irão Passar Também Neste Lugar Das 8 Horas Em Ponto Até 9 Horas Em Ponto Guarda Consigo Este Contacto Aqui Que Te Levará Para Que Você Possa Chegar Até A Nossa Igreja 8 4 0 34 8 4 0 4 Repito Contacto 8 4 0 34 8 4 0 4 Repito Contacto 8 4 0 34 8 4 0 4 Pastor Edmo Carlos Tomás Despede aqui Boa noite Deus abençoe a todos vocês Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém 2 Mais 2 1 Carlos Zem Música 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 Moyo osata Kodi mungu sowa banja Kabe na tinshito Usajede njimuji Kwele kwa yetu yeka Sose usa pesi Iwe kwele sata Kwele osata Kwele tutulimoyo Kwele osata 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 Amor 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 Dio Criança, cala! Amém. 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 Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A voz do tempo agora se calou O que era santo, o mundo transformou E não virá de um lugar